O churrasquinho com os amigos ou com a família está mais caro. Nos açougues de Uberlândia, o preço dói no bolso de quem compra para revender o alimento. O traseiro, que é uma carne especial, a carne nobre, que é a que mais a gente vendemos aqui em Uberlândia, aqui centralmente, então a gente teve uma alta nela de uma média de uns 9 a 10% de alta para comprar o traseiro do figurífico. E a carne de porco, nós tivemos um aumento de uns 4%, mais ou menos. Nesta churrascaria, segundo o gerente, o quilo da picanha está a 4 reais mais caro. Saltou de 28 para 32 reais. Na compra de 800 quilos de carne, o gasto, ou diferença no caixa, chega a 320 reais. A saída para não assustar o consumidor é adotar estratégias, como por exemplo, almoço bem mais caro que o jantar. Vale tudo para não repassar o aumento de uma vez para o cliente e garantir assim o consumo. Procurar os fornecedores que têm um preço melhor, algumas promoções que eles fazem, a gente tenta comprar. Tendo comprando preço mais em conta, a gente segura o preço para o cliente. Destaque de alta entre as carnes, o frango congelado inteiro subiu de junho até setembro mais de 17%. A justificativa do aumento, segundo os fornecedores, é o aumento do dólar e também a alimentação mais cara para as aves. A gente não repassou, na realidade, para o consumidor, pela concorrência mesmo. Pela concorrência, a gente consegue ainda atender o nosso cliente com preço de 15% de julho. Por causa dessa alta, nos supermercados quase não se vê o alimento no carrinho de quem faz compras. O consumidor reclama. Só compra, às vezes, coisa mínima, final de semana para o domingo. E quem não fica de jeito nenhum sem a carne, ensina o modo brasileiro de economizar. Substituir os cortes tradicionais ou mais caros por outros mais em conta é uma saída. Em vez de comprar filé mignon, você compra um patinho, uma carne moída, um contra-filé. Tem que pesquisar mesmo, ainda mais eu que sou aposentado, que o governo, em vez de aumentar, ele me tira.